Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica diferente para cortar a saia do revestimento aqui, beleza? Bom pessoal, para a gente cortar a saia do revestimento a gente tem que agachar para poder fazer marcação aqui, né? Então eu vou fazer de uma forma diferente para mim não precisar ficar agachando aqui para marcar a saia, né? Bem no lugar que ela vai ser colada, beleza? Eu vou transferir esse corte aqui, ó, para cima aqui, ó, para mim marcar ele na parte de cima e o pedaço que eu cortar, né? Que eu marquei aqui em cima e vai caber certinho aqui embaixo, beleza? Então, ó, não esquece de dar aquele joinha no vídeo, certo? Para estar ajudando o canal ABC e acompanhe o vídeo aí. Bom pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que cortar o primeiro, certo? Eu tenho que cortar um aqui embaixo, certo? Para mim poder, através desse que eu cortei, transferir a marcação para cima e através de um gabarito que eu vou fazer aqui, ó, daí sim eu consigo fazer a marcação na parte de cima aqui, beleza? Eu costumo marcar assim, coloca de ponta cabeça, certo? E faço a marcação. Transfiro do lado do esmalte, certo? Agora eu vou cortar, lembrando que eu vou deixar uma junta aqui, né? que é essa junta aqui, o pedaço ali, e vou também deixar uma juntinha embaixo aqui, ó, para mim poder rejuntar, porque aqui é a cofinha, né? O lugar que joga bastante água, e para essa água não infiltrar o revestimento aqui que vira da parede, beleza? Então eu vou cortar aqui a escadinha aqui. Pronto, ó, ele é pequenininho. Agora eu vou mostrar aqui, ó, olha aí pessoal. Quando eu assentar, ele vai ficar uma junta igual a essa aqui, e vai ficar uma juntinha embaixo aqui, ó. Agora o que que eu vou fazer aqui, ó? Com esse pedaço que eu já tenho, já serve de gabarito para mim, ó. Vou fazer o seguinte agora, ó. Vou fazer essa marcação aqui em cima. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar ele rente aqui, ó. Ó, rente com esse que já está sentado, ó, respeitando a junta ali, ó, bem certinho, certo? Olha aí, ó. Vou colocar ele rente ali, certo? E vou fazer um risquinho aqui embaixo, ó. Vou fazer um risquinho, ó. Tá vendo? Aqui o risquinho. Então é como se fosse esse pedaço aqui, certo? Que é igual a esse. Esse pedaço, ó. Esse pedaço ele vai caber certinho lá embaixo, ó. Ele vai caber certinho lá, que é esse que eu cortei, certo? O que que eu vou fazer agora, pessoal, ó? Então eu cortei esse caninho de PVC, ó, da altura do chão, certo? Certo? Do chão aqui até nesse risco aqui, ó, que eu fiz, ó. Olha aí, ó. Tá vendo o risquinho, né? Certo? Então eu cortei esse caninho dessa altura aí, certo? O que que eu vou fazer com esse daqui, ó? Toda junta aqui, ó, toda fileira, toda fileira eu vou... Eu vou marcar, vou colocar o caninho no chão, certo? O caninho lá no chão, ó, encosta ele lá, bem reto, a junta aqui, ó, e vou fazer uma marcação aqui, ó, assim, ó. Então, pessoal, eu vou transferir, transferir a medida do chão, né, a queda do chão, o plano do chão, vou transferir pra cima aqui, ó. Então, qualquer piso que eu cortar desse tamanho aqui, ó, acompanhando esse risco aqui, ele vai caber certinho ali embaixo, beleza? Então, ó, vou cortar pra vocês verem agora, como que vai dar certo, ó. Vou deixar mais longe aqui. Meu lado dá certo, certinho. Ó, não tem nada de marcação. Vou colocar ele aqui, em cima. Bem certinho aqui, igual esse que já tá sentado. E eu vou transferir esse risco que eu fiz, pra esse revestimento aqui, ó. Aqui. E aqui. Certo? Agora eu vou cortar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu marquei aqui, então eu vou colocar ele aqui, onde é a mesma trilha, olha aí pessoal, olha aí, olha isso, certo? Quando eu assentar ele vai ficar uma junta aqui e vai ficar uma juntinha aqui embaixo, certo? Para eu poder rejuntar. Coloquei o caninho, já risquei ali, vou pegar esse pedaço que eu acabei de cortar, marquei o pedaço lá, vou marcar aqui, olha. Vamos fazer isso. Já fiz a marcação. Agora vamos colocar o caninho. Vamos colocar uma pano aqui. E aí. Quando eu assentar, vai ficar em coxinhas, lá embaixo, no chão e aqui em cima. A mesma vez que eu estou usando aqui. Certo? Agora vou cortar os outros. Vou cortar esse aqui. Agora vou fazer a marcação aqui, ali já está marcado, estou arrotando bem, bem reto vai junto aqui no tubo, faço a marcação aqui, faço desse lado, agora vou cortar, vou transferir o risco que está marcado aqui para esse investimento, para isso tem que estar certinho aqui, pode estar tordo aqui em cima não, é como se eu estivesse sentado nessa parede aqui, junto tudo certinho, fiz a marcação, vou fazer desse lado, vou cortar, vou colocar ali, olha ali, certinho pessoal, agora vou cortar esse, esse daqui é um pedaço menor, agora eu vou cortar esse pedaço aqui que sobrou daquele e eu vou cortar para esse daqui, para esse do canto, certo? Primeiro eu tenho que marcar ele, porque ele é menor, ele é o recorte do canto ali, eu eu viro ele do lado contrário, certo? Eu já tenho algum vídeo explicando como que eu faço, esse recorte do canto aqui, olha. eu viro ele do lado contrário, porque quando eu cortar, eu virar ele aqui, olha, o recorte vai ficar para lá, certo? então a parte de cima vai ser do mesmo tamanho dessa parte aqui, olha, que vai ser igual a esse que já está sentado, beleza? eu estou cortando esse, eu estou cortando esse, por esse, vou cortar, vou cortar, vou cortar agora, agora eu coloco o caninho bem prontinho, bem prontinho aqui, olha, transfira a marcação do canto lá, assim aqui, olha, faço o risquinho bem, bem certinho na cabeça do cano aqui, certo? agora eu coloco aqui, e transfira, esse risco que eu fiz para o revestimento da saia, olha, agora uma vez, você tem a marcação tech patterns que eu fiz para discutir n anything ele do the counter que eu fiz para discutir Great! está marcado aqui, olha, as outras pessoas que eu fiz para ferrodefendimento das pessoas que eu fiz para Pronto, vamos ver? Olha aí pessoal, certinho, tá vendo? Então, a gente já fez o banheiro, a gente já sentou o azulejo no banheiro Vou estar mostrando como que ficou lá, certo? A gente usou esse mesmo gabarito aqui, por isso que ele já estava cortado, certo? Porque o azulejo também é o mesmo, tá? Então pessoal, qual que é a vantagem de eu fazer corte dessa maneira? Eu não preciso ficar agachado aqui, ó Agachar aqui embaixo, ó Uma saia bem pequenininha Tem que agachar lá embaixo Para fazer a marcação E às vezes ainda fica errado ainda Quando eu faço dessa maneira Dessa maneira aqui, usando esse gabarito Eu transfiro a altura do chão O nível do chão Para cima aqui, ó Então a maneira que eu colocar ele no chão Eu vou transferir nessa medida para cima, certo? E vai ficar perfeito, beleza? Não tem como errar Porque você está transferindo a medida do chão O nível do chão para cima, certo? Aqui tem um deslível, né? Tem uma pequena caída aqui, ó Tem um centímetro de caída daqui Para a porta Vou até mostrar para vocês aqui, ó Vou pegar aqui, ó Vou pegar aqui, ó Esse é o primeiro Eu cortei E eu usei o gabarito lá em cima, certo? Esse daqui é o último Pode ver aqui Esse último aqui está um pouquinho menor, ó Olha aí, ó Tá vendo? Então tem uma caída daqui Para a porta, certo? Esse deslível do chão E eu transferir para cima E vim marcando a parte de cima E vim cortando, beleza? E fica perfeito, pessoal Esse daqui é um revestimento cerâmico, certo? Que tem diferença nos tamanhos dele Às vezes dá alguma variação no corte Muito pequeno Mas porém O corte fica bem preciso, certo? Um porcelanato seria melhor ainda, né? Porque o porcelanato, ele Os tamanhos dele são bem, bem regular, né? Esse daqui já não é Não é tanto Mas fica Show de bola, beleza? Então essa é a dica aí, certo? Se gostar Não esquece Deixe o joinha aí no canal É uma dica aí Para as pessoas que estão aprendendo Beleza? Porque cada um tem Cada profissional tem uma maneira de trabalhar, certo? Eu tenho a minha E cada um tem a sua Certo? E quem está aprendendo Quer absorver esses conhecimentos Que a gente Que a gente tem E posta para vocês aí Beleza? Então um forte abraço a todos aí Fica com Deus E se inscreve no canal aí Beleza? Um abraço E também Tchau 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 Tchau